Oi gente, vamos conferir como vai ficar a previsão do tempo para a região do Alto Rio Guaigaúcho neste início de semana. Por causa da circulação marítima, ainda podem ser registrados garoa na maioria das cidades, aquela sensação de chuvisco. As temperaturas vão ficar elevadas na parte da tarde, mas ainda durante a madrugada e manhã esfria e as temperaturas ficarão bem mais baixas. Vamos dar uma conferida nos dados aqui em nossa tela. Em Erechim a mínima vai ser de 6 graus e a máxima chega a 19. A umidade do ar ficará em torno de 46% e aí não há previsão de chuva. Em Paulo Bento a mínima vai ser de 7 graus e a máxima atinge os 20. A umidade do ar ficará em torno de 46% e também não chove. E no município de São Valentim a mínima vai ser de 5 graus e a máxima chega a 20. A umidade do ar ficará em torno de 47% e também não há previsão de chuva. Nós lembramos a você que mais informações sobre a previsão do tempo você acompanha no decorrer da nossa programação. Até lá!